Abertura Olha, que legal essa armadura, cara Esse daqui ficou demais Olha ele dormindo ali atrás Ele já apareceu bastante no Mickey, esse cara Não sei se é exatamente esse, mas ele apareceu Puta, esqueci que esse cara batia Ó, que doido, brilhou o olho e ele bate Caramba, é muito rápido isso Cara Eu acho que dá pra pular nesse daqui, hein Joga de novo, joga de novo Ah, caramba, mas eu sou um gênio Isso sim, né, ó Tá com o foguinho da vela, esse daqui é um foguinho de vela mesmo, não? Que tinha no Mega Drive Que era uma bolinha, cara, mas era muito legal também Não posso falar mal, não Detalhe, né, tô quase morrendo Mas como quase não é morrendo Vambora Essa é a última fase, mas ainda vai ter um último vídeo Porque depois tem que enfrentar a bruxa, né A Miss Rabel Ah, puta que pariu Faço uma puta desvio tão legal do cara Caraca, se eu não morrer agora Eu não morro mais nesse jogo Acabei de morrer Beleza, só porque eu falei que não ia morrer A outra hora eu acabei morrendo Lógico Se a anta Se a anta Ratuíno ia falar Qualidade de quem é rato É Ratuíno Caraca, essa fase é uma daquelas que eu não consigo pensar e falar ao mesmo tempo Mas olha isso também, olha O bicho bate muito rápido Era muito mais fácil Vocês não viram mais pra frente ainda Aqui tem a parte que escurece tudo Ok, vamos aqui pegar Sim, só falta duas gemas Conforme o cara falou E as duas estão aqui Uma no meio da fase e uma no chefão Por isso que dá aquela diferença de cinco chefes e sete gemas Lógico que ele ia bater Ó, a aguinha aqui não pode cair Essa é a água que o passarinho não toma Não, não é pinga Olha, esse morcego A capa desses morcegos Esse morcego nesse buraco Esse bico é a capa de um jogo, hein Se liga nisso Isso daqui é muito legal Muito legal, mas tem que ficar ligado Porque vai aparecendo as As taubas Abraço pra Dona Irã Caramba, morri quase A Dona Irã Barbosa já morreu mesmo Então eu posso mandar abraço pra ele, né Só tenho medo quando eu mando abraço Pra pessoas que ainda não morreram Morrei pela segunda vez, já pode Vamos lá Catando os diamante Que nem eu falei, galera Tô catando o possível De diamante Mas ó, ficou um ali pra trás Vamos na história Depois eu cato tudo E mostro pra vocês o que consegue Catando tudo Enquanto a gente tem um ritmo legal Ai, cacete Nossa Olha A bola gigante Rolante Bola gigante Rolante Vai lá Vai lá que eu tô quase morrendo Na precaução eu espero Agora ela passa de novo E a gente vai pra frente Meu, sempre nesse castelo eu morria Sempre Tipo, sempre tem alguma parte Que eu sei como passa Obviamente, né Tipo, não é nenhum mistério Mas eu sempre morria na mesma parte E aqui não é diferente não, viu Esse cara tá com uma cave Quem vai bater É o de cima bate Baixa Atira Muita calma Bateu Pegou aqui o diamante Sai, seu maldito Tem coisa ali em cima Eu não vou dar uma de bundão Porque eu tô com pouca vida E vou catar Aí ó Tá vendo Ficar esperto O carinha já voltou Isso é jogo de plataforma legal Tem que ter respawn infinito de inimigo Sem respawn infinito de inimigo Não é uma plataforma legal É uma plataforma for dummies Ou for babies Ou for babies dummies Apesar que todo baby Todo bebê é meio dummy, né Tipo, a menos que ele seja o bebê Do capitão comando Ele é meio dummy Bate, filho Bateu Então, essa é uma daquelas partes Que eu sempre morro Porque esses caras Olha lá, maldito Esses caras que jogam Eles ficam escondidos Bem na parte que você pula Na hora que você pula Ele bate em você Lógico Esse tesouro aqui tem mais, hein Era pra ter só três diamantes Aqui teve mais Muita calma Vamos lá Vamos lá, vamos devagar Caramba, tem um morceguinho ali Sempre que tem morceguinho Tem alguma coisa pra catar Ah, vai embora Na dúvida é assim Tá apanhando Vai embora no embalo Beleza Tamo na segunda parte Da primeira fase Esse caraselo aqui Tá bem mais sinistro Que o que o do outro Acho que principalmente Por causa dessa luz roxa Ele fica muito mais venenoso No outro tinha água roxa também Mas Essa iluminação roxa Deixa o negócio meio potente Ah Ó Não vou catar aquele diamante ali Porque vocês vão ver As tábuas vão dar a volta E elas vão acabar voltando pra ali Então Pequena criança Não precisa se afobar Vai Mickey E caramba Ah Será que tinha coisa lá em cima? Não sei Olha, olha esse céu Cara Que coisa bonita Detalhe que essa armadura aqui Deve ser do Donald Não, tem um bico As maravilhas Na sala de troca Eram milhares Para observar Com a 6ª gema A Mickey Começa a sentir Que talvez Era o tempo de Miserable Que estava correndo Tá vendo? Que lugar melhor Pra esconder uma gema Do que na sala do tesouro Pô Agora começa o segundo ato O segundo ato Acho que já chega Na parte do relógio Eita Que susto Mais piranha Eu não lembrava Que aqui tinha água Ah Pô, lembrei Essa parte Aquela parte no videogame Justamente isso daqui Que tem esse corredorzinho E a água te empurra E tem essa piranha Sem dente em cima Que ela fica quase Desencostando em você Na outra fase Que tinha bastante piranha Já matou o pai d'água O último era o pai d'égua Sai filho Eu vou catar, né? Nossa Na falta de uma Levei mordido de duas Mas é importante Catar tudo Pelo menos Tudo que foi possível Já matamos piranha Pra caramba No pai d'água Ai meu Deus Voltei pra não morrer Vai que dá Mickey Vai que dá Mickey Aê Pronto Já catamos mais uma vida aqui Pelo menos Não fica tão Tão vulnerável E aquele Esse negócio Estourando aí na cabeça Tem uma cara De quem vai me matar Se ele não matar Pirei a mata Sai pirei Sai pirei Vai dar Vai dar Momentos tensos Nossa Muito tensa E o Mickey Continua sem respirar Isso é muito bom Eu adoro o jogo Que o personagem Não precisa respirar Debaixo da água Eita porra É Pra onde for Nas luzes Adivinha Olha que louco Esse daqui Só no escuro Caramba Eu quase apanhei Vamos devagar Cara Eu adoro Jogo Jogo sem física Sem realidade Gostava de combate Armes Porque combate Armes Você atira E pega o tiro Na hora Não tem peso Não tem distância Não tem curvatura De bala Não tem nada É a mesma coisa aqui O Mickey não precisa respirar Debaixo da água Eita Olha o tamanho Da bola Ah Já caiu Essa é uma Daquelas horas Que você vai pulando No escuro Vai pulando Sem ver nada Nunca No jogo da Disney Você vai pular E não vai ter nada Na frente Prenda isso Nunca E a água Tá subindo Caramba Olha um troféu aqui Eu vou pegar Então Essa peça Que eu acabei de pegar É o que pega Pra conseguir As estátuas Lá no castelo Eu acho que consegui duas Depois eu vou mostrar Você tem que pegar Duas peças dessas Pra conseguir uma estátua Aí Chegamos Chegamos na Na clock tower Na torre do relógio Sim Segundo o cara Que a gente tem que ser Muito cuidadoso Eu concordo 100% com ele Olha um baú ali Tem morcego Tem aqui É Diamante Diamante é sempre bom Vamos pular aqui Detalhe Quando tá pulando por aqui Se bater no inimigo Mata o inimigo Não precisa se preocupar não Puta Eu sempre acho Que essas engrenagens Vão me prender Como quase fizeram Ali em cima Opa Tem negócio aqui em cima É só vela Vem morceguinho Vem que eu quero pegar Isso daqui Boa Agora vamos por baixo Só pegar o diamante Isso parece ser Muito mais perigoso Do que realmente é Falo isso E morro Em seguida Vem cá morcego Abaixa Atira Estamos chegando No gigante feijão Então Vocês viram o gigante Ali atrás Eu falo que é gigante Porque tem um desenho Do Mickey Tem aquele jogo Do Mickey Do Super Nintendo Também Que você tem que fazer Uns minigames Que tem a história Do pé de feijão E aquele é o gigante Mas aquele não é tão grande Assim É só a memória Mesmo Mas eu chamo ele De gigante feijão Porque antes eu achava Que a história Era tipo o João E o pé de feijão Eu não achava Que era tipo um pé De planta feijão Eu achava que era O pé do feijão E feijão era o gigante Então desde então Pra mim O gigante Sempre foi o gigante feijão Sei lá Que na minha cabeça Fazia muito sentido Um gigante chamado feijão Que tinha Eu não posso vir por aqui Pelo jeito Tem que pular Ai caramba Mickey Você emagreceu 10 quilos agora Na minha cabeça Fazia sentido Um gigante chamado feijão Ter uma galinha Que botava ovo de ouro Não sei Justificava Sabe Pula aqui Puta aí Eu vou até o final Só de besta Tem Tem nada Pera aí Tem alguma coisa aqui em cima Será que é a fase mesmo? Vamos descobrir agora Porque ali atrás Também tinha um buraco desse Ou era o mesmo Não sei Não É Acho que era o mesmo Saída Beleza Vamos pro terceiro ato Da última fase Da quinta fase Quem tá aqui O gigante feijão Cara Esse gigante é muito feio Cara No Mega Drive Ele pareceu o Udo Aqui parece Sei lá o que Tem que esperar ele bater Aqui Caraca Eu só não chamo ele de Udo Porque o Udo É uma referência mais recente Aí ó Matava igualzinho Matava no Mega Drive E depois cai assim Tem que fazer ele bater no sino Bateu no sino Tomou dano Antes disso não É ridículo Essa primeira parte Tem que só esperar bater Bateu na cabeça Bateu de novo Daí ele vem aqui Toma cuidado nessa hora Vem rodando Vem rodando Rodando Bateu Se esse gigante feijão Realmente cantasse Como o Udo Ia me assustar Muito mais do que Essa marreta gigante Que ele tem E falando em marreta O cara da marreta De chapolim Eu já falo chapolim Dourado Se liga O chapolim colorado Aqui do lado Parou As ferramentas Do cara que tá reformando A casa aqui do lado São a marreta De chapolim colorado De plástico E uma broca de borracha Ai Tá vendo Só porque eu falei isso Eu me apanhei É Deus me castigando Vem feijão Cara que o feijão Era aquele anãozinho Do programa do ratinho Que fazia filme pornô Também Eu acho Que era isso mesmo Abraço pro feijão Tomara que você não morra Feijão Vai Ah Puta Fui besta agora Ó Time Vai Vem lá Vai Bateu Vamos lá Feijão Só falta dois Que aliás Só falta um Matamos o feijão Matamos Nossa Que dentinho bonito Que ele tem Agora sim Agora sim Essa rodinha Em volta Da gema Foi só pra criar Um suspense Conseguimos Conseguimos Nossa sétima gema Final Aí ó O que tá falando Agora a gente já pode Com as sete gemas Fazer uma Uma ponte mágica Até onde a A bruxa tá Miss Rabel E matar Essa ordinária Ela é uma ordinária Porque ela quer roubar A juventude E a beleza Da Minen Tudo bem que eu acho A bruxa má Muito mais bonita Que a Minen Mas ela quer roubar A beleza da Minen Mas vocês já sabem né Isso aí fica pro próximo vídeo E no próximo vídeo Também eu vou mostrar Pra vocês a estátua Que a gente já abriu aqui Beleza Só lembrando Gostaram Deixa o joinha Deixa o favorito Compartilha Com o seu tio Que jogava Mega Drive Roubava o controle de você Apertava o botão errado Destragava o controle E acho que é isso galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Falou Apertava o controle de você 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 Apertava o controle de você